E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lardes Mobile, o desafio limitado da boneca bruxa. E hoje nós vamos tentar o desafio de número 4. É, vamos lá. Desafio de número 4. A combinação que eu vou tentar vai ser a Criança da Luz ou Aralto da Luz, Prima Dona e Cavaleiro Rosa. Eu vou tentar no modo automático e vamos ver no que que dá. Vamos ativar o modo automático, esse relâmpago aqui. Aí se não der certo, próximo eu tento em modo manual. Caraca. É, dá vontade de jogar no modo manual, porque tá desperdiçando... Tá desperdiçando especial à toa. Beleza, primeiro estágio já foi. Bom, por enquanto tá de boas. Bom, segundo estágio já destruímos mais da metade das tropas. Cara, eu gosto dessa combinação. Porque Cavaleiro Rosa, ela meio que deixa atordoado, paralisa por alguns segundos. E o Aralto da Luz também. Então é muito bom. Marionete, dança para mim. É, esse especial marionete também é muito bom. Ah, cara, tá de boas. Opa, opa, prima donna, prima donna, prima donna. Oh, ferrou, ferrou, ferrou. Bom, tá indo. Marionete. Marionete. Ah, tá de boas, cara. Marionete. Marionete. Vamos, primadona, vamos, primadona. Nossa, a gente está com 36. Nossa. Nossa, está faltando tempo. Vamos, vamos. Acho que dá, cara, acho que dá. Dá sim com alguns poucos segundos. Dá, 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 dá. Ae, que beleza, nos últimos nove segundos. Então, conseguimos mais um desafio. Né? Não me enxergue. É. Se bobear, acho que eu sei eu fazer. Ah, não, não dá ainda. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Aguardem o próximo vídeo e... Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.